Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais uma aula de eletrostática E vamos estar vendo agora exercícios de processo de eletrização Exercícios são importantes aqui, eu vou te mostrar algumas manhas, alguns segredinhos, beleza? Não vai ser exercício fácil não, vai ser um exercício mais pesadinho, assim Que podem aparecer para você e você sair na frente do seu concorrente Joia, aqui fala o professor Telmo, então vamos para cima né? Vamos lá galera Vamos lá, exercício 1, ele fala o seguinte, questão 1 Duas esferas idênticas estão eletrizadas com cargas de 6 microcúlubes e menos 10 microcúlubes, respectivamente Colocas as esferas em contato, o número de elétrons que passa de uma esfera para outra vale Olha só que interessante galera, ele só deu duas cargas, botou em contato e quer saber o número de elétrons Aí que a pessoa, poxa, parece fácil a princípio né? Olhando assim, ah vou botar em contato, vou somar, dividir por 2 e depois eu calculo o que? Não, não é assim Você tem que calcular a variação de carga, meu irmão, para você descobrir Como que é isso? Vamos lá, então vamos fazer goldjack, vamos por parte Primeira coisa, vamos botar esses caras em contato aqui Como que eu faço para colocar em contato? Eu somo as duas cargas e divido por 2, não é isso? Eu vou pegar Q1 mais Q2 Lembrando sempre que micro é 10 a menos 6, ok? Então vai ficar 6 vezes 10 a menos 6 10 vezes 10 a menos 6, tá? Você não pode esquecer isso não, hein gente? E aqui o sinal, ó Eu repito, vou somar Mas abro um parênteses, porque essa carga aqui, ó Menos 10 é negativa Então abro um parênteses aqui Então, botando em evidência Você vai botar esse cara em evidência aqui 10 a menos 6 e tal, né? Então vai ficar 6 mais 10 Quanto que dá, gente? 6 com menos 10, né? Ó, mais com menos dá menos, né? 6 com menos 10 vai dar menos 4, certo? Dividido por 2 Menos 2 Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2 Vezes 10 a menos 6 Essa é a carga resultante E aí o que o cara faz? Bom, aí eu achei a carga Agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por N vezes E e acho o N Não, gente Não é assim que faz É aqui que pega o cara Tá vendo a pegadinha? Por quê? Olha só Essa carga é uma positiva E quanto que ela recebeu de elétrons? Porque ela era positiva Então ela recebeu elétrons E ficou o quê no final, gente? Ela ficou negativa Essa carga aqui, ó 6 microcubos positivos Recebeu um monte de elétrons E ficou negativo Eu quero saber qual é a quantidade de elétrons Que ela ficou Recebeu para ficar em equilíbrio Com a outra carga, ó Ela recebeu a quantidade de elétrons E para eu descobrir isso Eu tenho que calcular a variação de cargas O que é isso? Veja só Delta Q, gente, ó O Delta Q é igual a N vezes E Que eu passo o E para lá E o que é o Delta Q? É pegar a carga final Que é menos 2 vezes 10 a menos 6 E subtrair da carga inicial Que é ela aqui, ó 6 vezes 10 a menos 6 6 microcubos Eu vou subtrair essa variação Para ele ou tem a variação de carga Quanto que ela tinha E quanto que ela foi Então você vai usar isso aí, ó Para saber o que? O número de elétrons Que passaram de uma esfera para outra É assim que a gente faz, galera Então, tome cuidado com isso aqui, hein? Eu estou aqui para mostrar as manhas para vocês Então, vamos dividir aqui Como que vai ficar isso? Fazendo essa diferença em cima Isso aqui, ó Eu vou botar tudo em módulo, tá, gente? Vou botar esse negócio em módulo Porque a variação de carga A gente pode calcular em módulo, beleza? Então, fazendo isso aí em módulo Olha só Vai ficar menos os sinais iguais Vai dar menos 8 Então, vai ficar tudo positivo 8 vezes 10 a menos 6 Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 Que vai dar 5 vezes 10 Elevado a 13 elétrons Logo, a resposta letra A Fique ligado, gente Não caia nessas pegadinhas Parece fácil a princípio, mas não é Tinha que calcular a variação de carga Questão 2 Vamos lá Três pequenas esferas de cobre Idênticas Utilizadas em um experimento de eletrostática A primeira, denominada A Está eletrizada com uma carga de 2,4 nanocúlubes Galera, a nanocúlubes Significa 10 elevado a menos 9, hein? Então, a segunda, denominada B Não está eletrizada Então, a B está neutra E a terceira, denominada C Está inicialmente eletrizada com uma carga de menos 4,8 nanocúlubes Em dado instante, são colocadas em contato entre si As esferas A e B Após atingido o equilíbrio eletrostático A e B são separadas uma da outra E, então, são postas em contato com a esfera B e C As esferas B e C Ao atingir o equilíbrio eletrostático Entre B e C A esfera C Perdeu o número de elétrons Ganhou Bom, vamos lá Vamos fazer o cálculo, então É muito semelhante essa daqui A questão de número 1, galera Repare que o dado que ele deu a carga Então, vamos lá, pessoal Vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer aqui É botar em contato A e B Certo? Repare que A, nós temos aqui o valor É 2,4 nanocúlubes Mais 0 Que a carga B está neutra, né? Ela não está eletrizada, ele falou aqui Então, eu vou somar, dividir por 2 E logo, a carga QA' e QB' Vão ficar com 1,2 nanocúlubes Certo, gente? Essa é a primeira coisa que você vai fazer Somar e dividir por 2 Beleza? Elas estão com equilíbrio e tal Agora, quem que você vai pegar? Você vai pegar a B Qual o valor de B? A B, ela não está mais neutra Ela estava neutra Agora, ela passou a ficar com 1,2 Então, ela está com uma carga positiva E eu vou somar ela com C Que está com uma carga negativa Olha só Beleza? Por isso, como B Ele tem esse valor B' Quando eu colocar em contato com C Ele vai passar a ser B' Vai ser duas linhas E C' Que era normal Vai tornar-se C' É uma maneira de colocar o nome Os bois aqui Para dizer que não está tudo igual, né? Então, a gente chama linha A' B' E assim por diante Então, fazendo essa soma Aqui e divide por 2 Repare que vai subtrair, né? Porque uma está negativa Vamos nos achar aqui Menos 1,8 nanocúlubes Essa é a carga No final aqui Do processo de contato Então, ele quer O número de elétrons, gente Olha só Ao atingir o equilíbrio Deu o eletro citado em BC A esfera o quê? Perdeu Recebeu Ele quer saber A esfera C O que aconteceu com a esfera C, galera? Então, vamos também calcular A variação de carga Olha só No contato BC Olha o que aconteceu A carga dela Antes era menos 4,8 E Passou a ser menos 1,8 Ela continua Elitizada negativamente Porém, ela diminuiu sua carga, né? Então, eu vou calcular Essa variação de carga Olha que interessante, né? Então Uma estava negativa As duas estão continuando negativa Só que Olha só Eu vou fazer a variação de carga aqui E essa variação de carga Vai dar Menos 3 nanocúlubes Ok, galera? Ah, então eu vou usar Essa daqui, galera Aí você fala assim Mas não era pra calcular em modo Bom, gente É pra calcular em modo Também Mas como ele deu a carga negativa Aqui Eu vou fazer ela Essa questão aqui Com a carga negativa Beleza, gente? Como ficaria? O N, galera Não pode dar negativo Então Por isso que Essa carga Já que essa carga aqui Elementar está negativo Vou deixar negativo Desse outro lado Mas se você calcular em modo Vai dar a mesma coisa Beleza? Então Fazendo esse cálculo aí Eu substituí aqui Eu substituí Olha lá 3 Menos 3 Vezes 10 É menos 9 Aqui Que foi a nossa variação de carga E aqui Nossa carga elementar Beleza? Mas pra lá Dividindo A gente vai achar 1,875 Vezes 10 Levado a décima elétrons Ah, então É essa aí O que aconteceu Então com a carga C? Ela perdeu Uma quantidade De Equivalente A 1,8 1,875 Vezes 10 Levado a décima Elétrons E está aí, galera Questão resolvida E essas questõezinhas Que eu estou trazendo Aqui pra vocês É O nível delas É ótimo, cara Para a FUVEST Vestibulares Concorridos Eita Tá O nível dela É desse jeito Aqui, cara Beleza? Agora vamos fazer Outros mais tranquilas Né Também Né Vou refrescar Agora um pouco Aqui a cuca Vamos lá Fazer essa da FUVEST Aqui, ó Que não tem cálculo nenhum Mas tem uma pegadinha Tem uma pegadinha Aqui, rapaz Pensando o que? Vamos lá Vamos mostrar pra vocês Qualquer Pausa o vídeo Tenta você fazer Faz a leitura Pausa o vídeo Agora, né E tenta Resolver Essa questão Aqui E veja Qual vai ser A resposta Logo em seguida Pausou? Fez? Então vamos lá Aproximando-se Uma barra Barra eletrizada Afasta-se um pouco Distribuição de carga De cargas Marcou? Então pensa o seguinte Ele falou aqui, ó Afasta-se um pouco Da esfera Uma da outra Geralmente Que você vê Bom Se eu afastar De acordo com professores Ensinando os livros didáticos Uma vai ficar assim Você ia marcar a letra B Não é isso? Ela fica toda Distribuição de carga Aqui e aqui Mas só que, cara Ele falou aqui, ó Afasta-se um pouco Se afastas um pouco O que vai acontecer? Vai continuar a indução Olha só Vai ser a resposta Letra A, cara Olha aí Se tivesse bem afastado Uma da outra Beleza, seria a letra B Mas aqui A pegadinha tá aqui, ó Afasta-se um pouco Uma esfera da outra Então a resposta É a letra A Veja só, né? Então, galera Minha dica aqui Quando estiver resolvendo Questões como essa Fique atento ao texto Realmente Isso aqui Foi uma pegadinha Maldosa, né, cara? O cara que tá nervoso Na hora Ele leu Já fez exercício Já sabia que ia ser letra B E marcou direto Aí depois fui ver Pô, cara Detalhezinho, ó Afasta-se um pouco Uma esfera da outra Então não é a letra B É a letra A Ela continua uma Induzindo a outra Aqui, ó Beleza? Beleza, então, galera Vamos lá Vou fazer mais uma Também tchutchumel aqui, hein? Vamos lá Dois corpos de materiais diferentes Quando atritados entre si São eletrizados Em relação a esse processo Se a eletrização é feita de forma isolada do meio É correto afirmar que Uma fica eletrizada positivamente e outra negativamente Bom, se a eletrização for pro atrito Você esfrega uma na outra Uma fica positiva e a outra fica negativa Essa é a resposta Com certeza Não tem mais nada pra ler aqui, né? O processo de eletrização pro atrito Uma tem que ficar positiva e a outra fica negativa Porque o bastão vai perder elétrons E o outro vai receber No atrito não tem jeito Não tem como os dois ficarem positivos Se atritou, um recebe O outro cede Então vamos ficar com cargas diferentes Beleza, gente? Então tá aí uma questão Por eletrização, por atrito Vamos ver mais 5. Um estudante observou que Ao colocar sobre uma mesa horizontal Três pêndulos eletrostáticos idênticos Equidistante Ó, essa questão é tão antiga Que ainda tá com trema aqui, hein, gente? Ou trema no equidistante Equidistante entre si Como se cada um ocupasse o vértice de um triângulo equilátero As esferas dos pêndulos se atraem mutualmente Sendo as três esferas metálicas A estudante poderia concluir corretamente que Galera, apesar de ser uma questão Já tem tempo É uma questão boa Por isso que eu tô trazendo ela pra vocês aqui Olha só As esferas se atraem mutualmente Formando um triângulo Não é uma questão fácil, tá? Vamos imaginar aqui Nós temos três esferas aqui Se atraindo mutualmente Você faz o desenho de acordo com o que ele falou aqui Ó, formando o quê? Um triângulo equilátero Olha aí Beleza? Então coloca as forças aí, ó Essas são as forças Que estão fazendo elas serem atraídas mutualmente Certo, gente? E aí ele pergunta aqui Qual a condição pra elas ficarem assim Sendo atraídas? Bom, uma tem que ser positiva Outra negativa Né? Pra ser atraída Não tem como Então, se você pegar o A aqui E botar positivo Não vai dar certo Se botar o A negativo Não vai dar certo Porque uma vai atrair Outra vai repelir Não tem como ser atraída Logo, o A vai ficar como? Vamos, gente? O A vai ficar neutro É Essa é a única solução aqui Porque se A ficar neutro Ele vai ser atraído Porque, gente Por indução Uma banda Um lado dessa banda Que vai ficar Toda utilizada negativamente E outra toda positivamente Aí sim Ele consegue ser atraído Então, pra ocorrer isso daqui Olha só Essa questão é única, hein, gente? Essa questão aqui Se cair Você já sabe, hein? Então, pra ocorrer isso daqui A tem que ficar o quê, gente? Induzido Ele tem que ser neutro Quando se for neutro Ele vai sofrer o quê? Uma atração por indução Logo, a resposta aqui, ó Qual que seria? Letra D As duas esferas Estavam elitizadas Com cargas de sinais Opostos Que é B e C Aqui, nesse caso Esse desenho que eu criei E uma estava neutra Que é A Beleza? Então, pra resolver Essa questão aqui Eu trouxe ela Porque é uma questão boa Que nem é todo mundo Que consegue imaginar Tudo esse esquema aqui, não, tá? Então Só assim que você consegue Resolver essa questão Beleza? Eu espero que você tenha Entendido aqui o esquema, né? Vamos lá? Vamos fazer mais? Vamos lá? Vamos lá? Agora a questão 6 Ela fala o seguinte Olha só Três esferas metálicas A, B e C Idênticas No vácuo Opa! Na ausência de matérias Estão, né? Não tem A, não Então, beleza Sendo A com a carga aqui B e C neutras A esfera A é Sucessivamente Colocada em contato com B E, posteriormente Com C O valor final da carga A, B e C É, respectivamente Então, galera Qual o valor final da carga? A, B e C Bom O que você vai fazer aqui, gente? Primeira coisa que você vai fazer Você vai pegar a carga A E somar com a carga B E dividir por 2 Ah, mas a carga A eu sei Mas a outra não tem nada É Q Daí, faz isso Você vai pegar Q E somar com 0 Ah, é? E como vai ficar o resultado? Q sobre 2 Ah, é assim, né? Então, é desse jeito aqui mesmo Então Agora E agora? Como que você vai fazer aqui? Então Vamos lá Vou botar em contato agora Quem? Vamos botar aqui o resultado Então a nova carga Que é A linha Que é B linha Vai ser essa daqui Agora eu vou colocar em contato O quem? O A com C Não é isso que ele falou aqui no texto? Olha lá Sucessivamente é colocado em contato com B E posteriormente com C Então eu vou colocar o A linha A nova carga Quando eu colocar com C Mas lembre-se C é 0 Nós vamos ter isso aqui Q sobre 2 Mais 0 Dividido por 2 Repito O numerador Inverto O denominador Olha só como vai ficar A carga Q Dividido por 4 Hum Então no final Como ficaria isso daqui, gente? Qual é a resposta então? A resposta seria Letra E Olha só A carga QA Vai ficar Q sobre 2 A carga QB Q sobre 2 E a carga A C Vai ficar Q sobre 4 Não é? Essas duas cargas aqui Olha lá Então Beleza, gente? Então é assim que resolve Uma questão dessa aqui Quando não te der valor nenhum Te der valor assim Q Ou X Ou Z Qualquer valor lá Que ele dizer Que for Você vai fazer o mesmo processo Letra E o contato? Soma E dividido por 2 Show de bola? Duas pequenas esferas Suspensas por fios isolantes Estão eletrizadas negativamente E repede-se mutuamente Observa-se-se mutuamente Observa-se que Ganha ou se perde Elétrons E o que está acontecendo aqui Na realidade? O A Né? É formado de oxigênio Nitrogênio É matéria Está em contato com ela Então Não vai ficar Eletrizado Para sempre Chega um ponto Que ela vai perdendo Esses elétrons Aqui de eletrização E vai até ficar Neutra Então O que é a resposta aqui? Ela perde elétrons Ela vai perdendo os elétrons Por isso que elas estão repelindo E elas vão se aproximando Depois Show? Olha só que massa, né? Questãozinha também boa, hein gente? Muita gente aí Ia se perder Questão 8 Durante uma aula de física Uma aluna de longos cabelos louros Começa a penteá-los Usando um pente de plástico Após passar o pente pelos cabelos Nota que ele atrai pequenos pedaços de papel Que se encontram sobre sua carteira Admirada Ela pergunta ao professor Qual a explicação para tal fato? O professor pede que os demais alunos se manifestem Cinco deles deram suas respostas diferentes Qual acertou a explicação? O aluno a O pente é um bom condutor elétrico? Não, o pente é formado de plástico, né? Então Não é um bom condutor elétrico B O papel é um bom condutor elétrico? Também não C Metais são bons condutores elétricos, né gente? Então C Pedaços de papel já estavam eletrizados? Também não D O pente ficou eletrizado por atrito com o cabelo? Ó, sim Entre o pente e os pedaços de papel ocorre atração gravitacional? Nada a ver Então a resposta aqui, galera Quando você atrita Você produz o que? Eletrização por atrito Uma região fica eletrizada E por indução Os pedacinhos de papel são atraídos Logo a resposta seria aqui, ó A mais alternativa que melhor explica É a letra D O pente ficou eletrizado por atrito No cabelo Ok? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Outra questãozinha mais tranquila Três esferas ABC idênticas Estão eletrizadas com carga Mais Q Menos Q Menos 2Q E mais 5Q Respectivamente Determine Determine A carga De cada uma Após o contato simultâneo Entre as três Galera Contato simultâneo O que que quer dizer isso? Nós vimos anteriormente Contato sucessivo Né? Bota com uma Depois bota com outra Aqui o contato é simultâneo Simultâneo significa Ao mesmo tempo Você vai pegar essas cargas todas aí E botar ao mesmo tempo E somá-las Como que vai fazer? Somar e dividir por três São três cargas Você vai fazer a média aritmética E quando você fizer isso A resposta vai ser Dois Q Para cada uma delas Joya É galera Então é uma questãozinha assim Diferente Que pode também Sei lá Vim aparecer pra você Você vai fazer a média aritmética O cara vai pensar Que é sucessivo Ele bota a com B Bota essa com essa Então vai se dar mal Então quando falar Contato simultâneo A dica é essa Contato simultâneo É as três cargas Ao mesmo tempo Questão 10 Considere dois corpos sólidos Envolvidos em um processo De eletrização Um dos fatores Que podem ser observados Tanto na eletrização Por contato Conto na indução É o fato de que Em ambos Ambas Letra A Torna-se necessário Manter o contato direto Entre os corpos Bom galera Então Para ver as alternativas Que melhor Eu vou explicar Cada processo Primeiro Indução Indução A gente aproxima Não há contato Eu aproximo Bota um fio terra Alguma coisa Os elétrons Os elétrons saem E temos o corpo Eletrizado Positivamente Então na eletrização Por indução Eu aproximo Um corpo Ele pode ser um bastão Pode ser um pente Pode ser qualquer objeto Que esteja eletrizado De uma esfera metálica Aí sim Depois do contato Eu consigo Eletrizar Já a eletrização Por contato Como funciona Eu aproximo Um E coloco Em contato Vou somar E dividir por dois No final Eu tenho os dois Eletrizados Com a mesma carga No final Então os dois Vão ficar Eletrizados Nesse caso Porque negativamente Agora sim Diante disso Agora eu consigo Explicar Toda se necessário Manter o contato Direto entre os corpos Nesse caso Indução Não Deve-se ter Um dos corpos Ligados Temporalmente A um Aterramento Do contato Não Tá vendo Então não pode ser Ao fim do processo De eletrização Os corpos Adquirem cargas elétricas De sinais Opostos Não Isso aí é atrito Né Então não tem nada a ver Aqui até porque O contato Fica os sinais iguais D Um dos corpos Inicialmente Está carregado Electricamente Sim Um dos corpos Tem que estar É precisamente Olha só Com indução Aqui ó Esse aqui Está carregado A esféria pode estar Até neutro Né Esse daqui Está carregado Negativamente O bastão Que aproxima E esse aqui também Se tivesse os dois neutros Não ia acontecer nada Por menos um dos corpos De vocês O conteúdo O conteúdo Eletrização É cobrado Nos vestibulares Esse aqui foi um trabalho Que eu escolhi Questão por questão Não foi qualquer questão Né Foi as melhores questões De eletrização E galera Pegar Tentar fazer A lista De exercício Né E pratique Pratique Bastante Isso aqui é muito bom Para vestibulares Tá Eletrização Cai muito em vestibulares Agora Com relação ao Enem Não é muito comum Não A parte de eletrostática É mais eletrodinâmica Né Eles gostam mais De circuitos Dia a dia Mas Os processos De eletrização Estão no nosso dia a dia Também Né Então pode ser Que venha Uma vez ou outra Uma questão de eletrostática No Enem Joia Um abraço Aí do professor Telmo E vamos pra cima Vamos pocar Valeu